Todos nós travamos lutas, todos nós, sabe? Toda gente, cada um no seu momento e cada um com a sua luta, todos nós em algum momento choramos pelas dores que sentimos. Todos nós lamentamos pelas lutas que passamos. Todos nós sentimos pelas crises, pelos embates que passamos nas nossas vidas. Mas há uma coisa que quero lhe dizer. Nunca permita, mas não permita mesmo. Que os problemas que você está a viver... Se transformem em amargura no seu coração. A partir do momento que você permite que os problemas externos que você está a viver entre para o seu coração e se torne uma amargura, você comece a se tornar numa pessoa angustiada, numa pessoa triste, numa pessoa vazia, numa pessoa moribunda. A partir do momento que você permite que o seu coração, a sua alma, o seu espírito, o seu eu seja atingido pelos problemas que acontecem no seu ambiente. Você começa a ser um perdedor, você começa a ser um perdedor, você começa a ser uma pessoa fracassada, você começa a desenvolver depressão, doença, infelicidade, angústia, vazio. E o inimigo está a ser um perdedor, ele semeia problemas à sua volta, semeia problemas ao seu redor para atingir o seu interior. Porque todos nós somos o fruto do nosso interior. Se o nosso interior é forte, o nosso exterior também vai ser enérgico. Se o nosso interior é fraco, o nosso exterior vai ser fracassado. Blinda seu coração. Não importa os problemas que você está a passar. Não há nada que não se ultrapasse. Não há nuvem que não passe. Em algum momento, isso que você está a viver vai passar. Mas não permita nunca que os problemas que vêm de fora, matem essa sua vontade de viver aqui dentro, dentro de si. Blinda seu coração. Blinda sua alma. E diga sempre, os problemas podem vir. Mas eu sou muito especial. Eu vou ultrapassar. Eu sou muito especial. E eu mereço continuar a acreditar que vale a pena viver. Porque esta vida é uma dádiva que me foi emprestada por Deus. E eu vou viver. Não importa a luta. Mas eu vou ultrapassar tudo isso. Até o dia em que eu vou voltar a sorrir de alegria, de felicidade e de prosperidade. Porque eu mereço. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe.